Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E esse é um quadro novo no canal, o quadro de perguntas e respostas. Ele não tem um nome oficial, então deixe nos comentários as suas sugestões de nome para esse quadro. E esse quadro é para responder as suas dúvidas sobre o legendário. E onde você envia as perguntas? Eu abro uma caixinha de perguntas nos stories lá no Instagram do Bolseiro. Então fique atento ao Instagram do Bolseiro para você fazer a sua pergunta e ela aparecer aqui no canal. Eu recebi muitas perguntas, dá para fazer uns 3 vídeos só de respostas. Para esse vídeo eu separei algumas, mas eu não descartei as outras. Então se sua pergunta não aparecer nesse vídeo, ela pode aparecer nos próximos. Quanto mais interessante a sua pergunta, maior a chance dela ser respondida aqui no canal. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí. Clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Clica aí, hein? Então vamos à primeira pergunta. É de João Fernandes. Ele perguntou. É verdade que Tolkien, antes de morrer, estava escrevendo uma nova fase de O Senhor dos Anéis? Acredito que você está perguntando sobre A Nova Sombra. A Nova Sombra é uma sequência incompleta de O Senhor dos Anéis, aproximadamente umas 13 páginas, mas que Tolkien abandonou. Esse manuscrito foi publicado no The History of Middle-earth, a história da Terra-média, como o capítulo 16 de The Peoples of Middle-earth. Essa continuação se passa na época de Eldarion, o filho do rei Elessar, nosso querido Aragorn. Algumas versões situam essa história de 100 a 120 anos após a derrota de Sauron, mas Tolkien decidiu no final do processo que esses eventos seriam definidos 100 anos após o reinado de Eldarion, no ano 220 da Quarta Era. Nela é mencionada a Árvore Negra e dois personagens, Sylon e Borlas. Tolkien escreveu uma carta sobre essa continuação de O Senhor dos Anéis e eu vou lê-la pra vocês. Iniciei uma história situada cerca de 100 anos após a queda de Mordor, mas provou ser tanto sinistra como deprimente. Visto que estamos lidando com homens, é inevitável que devemos preocupar-nos com a característica mais lamentável de sua natureza, sua rápida saciedade com o bem. De modo que o povo de Gondor, em tempos de paz, justiça e prosperidade, ficaria descontente e inquieto, Enquanto os monarcas descendentes de Aragorn tornar-se-iam apenas reis e governadores, como Denethor ou Pior, julguei que até mesmo em tão pouco tempo havia um afloramento de conspirações revolucionárias ao redor de um centro de religião satânica secreta, enquanto meninos gondorianos estivessem brincando de ser orques e andando por aí causando danos. Eu poderia ter escrito um thriller sobre a conspiração e sua descoberta e destruição, mas seria apenas isso, não valeria a pena fazer. E a próxima pergunta é de Leonardo Ferraz. Qual a diferença entre a laracna do livro e dos Sombras da Guerra? Ela tinha forma física? Por quê? Então Leonardo, ambas têm forma física, só que a laracna do jogo Sombras da Guerra tem a forma humana e ela foi traída por Sauron, se transformando posteriormente em uma aranha. Não tem nada a ver com os livros. A laracna dos livros é uma aranha gigante mesmo, é a última filha de Angoliant. O Danilo de Almeida perguntou, existe um inferno na mitologia de Tolkien? O que acontece com as pessoas más depois que elas morrem? Então, talvez algo parecido seja o vazio atemporal, que é para onde Melkor foi lançado e isolado, através da porta da noite, além das muralhas do mundo. E no final dos tempos, ele voltará para lutar na última batalha, ou a batalha das batalhas, a Dagor Dagorath. E também tem os salões de mandos, os salões de espera. Os elfos, quando eles morrem fisicamente, independente de serem bons ou maus, eles reencarnam. Já os homens, eles seguem um caminho misterioso para a vida após a morte. É um destino que até para os senhores de Valinor, os senhores do oeste, é desconhecido. Apenas mandos e Manwey realmente compreendem esse destino. E o Gustavo Andrade perguntou, o Tom Bombadil é a criatura mais antiga da Terra-média? Tinha que ter Tom Bombadil nesse vídeo, né? Eu acredito que sim, e eu vou ler a resposta do próprio Tom. O mais velho é o que sou. Ouçam bem, amigos. Tom aqui esteve antes do rio e das árvores. Tom recorda a primeira gota de chuva e a primeira bolota. Fez trilhas antes do povo grande. Viu o povo pequeno chegar. Esteve aqui antes dos reis, dos túmulos e das cousas tumulares. Quando os elfos foram para o oeste, Tom já estava aqui, antes dos mares serem curvados. Viu a treva sob os astros quando não havia temor, antes que o Senhor Sombrio viesse de fora. E olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa seu like aí, dá um joinha pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. E a próxima pergunta é de Arthur Cavalheiro. Já lê no site do Tolkien, rascunhos não publicados, que Turim Turambar mata Melkor. Verdade? De acordo com a segunda profecia de Mandos, é dito que no final dos tempos, Morgoth voltará pra lutar na última batalha. E que Turim Turambar também retornará e junto com Tulkas e Fionue, filho de Manue, lutará contra Morgoth. E Turim desferirá o último golpe com a sua espada negra, dando a Morgoth sua morte e fim definitivo. E de acordo com a profecia de Andref, a mulher sábia, Turim deverá retornar dos mortos na última batalha e desafiar o grande dragão de Morgoth, Ancalagon, o negro, e dar-lhe o golpe mortal. Esses trechos estão em alguns volumes da história da Terra-média, principalmente no The Lost Road and Other Writings, e também no The Peoples of Middle-earth. Inclusive eu fiz um trabalho sobre escatologia bíblica e o fim dos tempos no Legendário em uma matéria do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas no primeiro semestre agora de 2021. E foi sobre a segunda profecia de Mandos e a Dagor Dagorath. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa batalha aqui no canal. E o Tiago Sauerbron, não sei se pronuncia assim, perguntou Qual dentre os reis dos anãos foi o mais importante depois da história de O Hobbit e O Senhor dos Anéis? Então Tiago, depois dos eventos de O Senhor dos Anéis, nós temos Thorin III, Elmo de Pedra, que é o filho de Daim, Pé de Ferro. E depois veio Durin VII, que era descendente direto de Thorin III, Elmo de Pedra. E de acordo com algumas fontes, ele era filho de Thorin III. Durin VII conduziu o povo de Erebor de volta a Khazadun e restaurou o antigo reino algum tempo depois de 171 da Quarta Era. Eles permaneceram lá até que o mundo envelheceu e os anãos fracassaram e os dias da raça de Durin terminaram. E a próxima pergunta é de Victor Lozovoi. A melhor tradução já feita para o português é da Editora Europa? Talvez para o português de Portugal, sim. Mas para o português aqui do Brasil, a melhor tradução, na minha opinião, é a da HarperCollins mesmo. E o Vini Pekaski perguntou Oficialmente, a editora não se pronunciou em relação a esse lançamento, então não tem previsão nenhuma. Mas uma curiosidade sobre esse poema é que os direitos dele não são do Tolkien State. Porque o Tolkien, ele deu esse poema como um presente para sua secretária Joy Hill. Depois que Joy Hill faleceu, os direitos autorais foram para The Order of the Holy Paraclete, uma comunidade religiosa anglicana. Então as aprovações não serão mais com o Tolkien State, mas com essa entidade. E o Leonardo GB7 perguntou Quando você acha que a série de O Senhor dos Anéis vai estrear? Eu acredito que no primeiro semestre de 2022. Mas não é uma notícia oficial ainda, né? Assim que se oficializar, obviamente vou trazer lá no Instagram, trazer aqui no canal e atualizar vocês de todas as notícias relacionadas à série. E a última pergunta é do João Ramone. Belo nome, hein? Por que o seu canal ainda não chegou a um milhão de inscritos? Um milhão é muita gente, hein? Eu acho que não chega nesse número não, mas tem alguns motivos porque o canal não é um pouco maior. Não tem muito a ver com melhorar a qualidade do canal, produzir mais vídeos ou produzir conteúdo em inglês para abranger o mundo todo. Eu acredito que o motivo principal mesmo é que Tolkien não está tão em alta na cultura pop como os animes e os super-heróis. Porque faz muito tempo que as trilogias dos filmes foram lançadas e isso acaba esfriando um pouco o assunto dentro do nicho pop. Tanto que eu sempre tenho dificuldades de produzir conteúdo dentro dos eventos nerds geeks. É muito difícil encontrar nesses eventos, né? Standes, painéis ou qualquer tipo de coisa relacionada, né? A Tolkien ou mais especificamente o Senhor dos Anéis, né? Com algumas exceções, né? Na CCXP teve um stand ou outro assim, algum lançamento de algum action, de alguma estátua, algo do tipo. Mas é bem difícil mesmo produzir conteúdo porque não está em alta mesmo. E essa nova geração quase não conhece o Senhor dos Anéis, quase não conhece Tolkien porque os filmes não foram lançados na época dessas pessoas, né? Dessa geração. Com os lançamentos da HarperCollins aqui no Brasil, até deu uma esquentada, mas ainda não chegou no nível dos filmes. Eu acredito que com a série da Amazon, esse hype vai voltar e todo mundo vai crescer junto aí em todas as plataformas. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, hein? E eu também gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para os membros. E é mais barato que uma batatinha do McDonald's. E só o desconto na Loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a Loja do Bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da Loja do Bolseiro. E está chegando em breve este livro aqui, O Hobbit Anotado. Olha que coisa linda, galera. Ficou muito bonito mesmo. Esse daqui veio exclusivo para o canal. Ainda não chegou no estoque da loja, mas vai chegar em breve. Você já pode comprar. Esse livro ficou lindo. Vale muito a pena. Mesmo se você já tem o Hobbit, esse livro é outra pegada. Eu já gravei o unboxing dele. Em breve vai sair o vídeo para vocês conhecerem mais detalhes desse livro. Já está com um descontão muito top na Loja do Bolseiro. E acompanha brindes como marcador do Bolseiro. E esse pôster lindo aqui. Além de estar barato o livro, galera. Eu estou enviando esse brinde aqui. Olha que pôster maravilhoso. Sai aqui para focar. Esse pôster ficou muito, muito lindo mesmo. O pôster do Gandalf. E vai de brinde quando você compra o Hobbit anotado. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri